o Brasil bombou na net se bombou na net a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil e vamos para um giro de notícias segue o vídeo vai e E aí 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 Políticos, precisam de voto. É claro, o partidor da igreja chega lá, faz amizade com o prefeito, olha pastor, a prefeitura de nosso município está precisando de uma verba, perfeitamente, aí eles vão lá, pois não, o prefeito quer, está certo. Só que é o seguinte, a verba só vai para o prefeito por intermédio do pedido do pastor da Assembleia de Deus. Então você, o pastor, é o intermediário, é ele que vem ao Paulo, e o Paulo vai lá ao prefeito junto com ele, por quê? Para que o prefeito respeite não só o pastor, mas a igreja que ali está. O eleitorado que ali está, irmãos, que não é do prefeito, mas são irmãos em Cristo, que estão nos apoiando para que os nossos candidatos continuem trabalhando. Então, amados, é uma coisa sempre muito interessante. Eu tenho andado com eles no interior, irmãos, e vejo, a Marta diz para o prefeito, olha, eu sei que é dinheiro, mas chame então o pastor da Assembleia de Deus, porque você só receberá a verba por intermédio de um pedido do pastor da Assembleia de Deus. Meus amados, para evitar, evitar qualquer nuvem negra sobre o comportamento dos nossos companheiros. Aqui estão os nossos irmãos, e eu quero então fazer aqui um convite. Nós temos aqui alguns passos de outros estados. Meus irmãos, trabalhem para eleger os nossos irmãos na fé. Procurem eleger os nossos irmãos na fé. Glória. Seja fiel a este nome, Assembleia de Deus no Brasil. Você tem, meu amado irmão, uma participação em toda essa igreja do território nacional. Então nós temos compromisso, vereador, crente, que é candidato com possibilidade, pastor apoia, elege, deputado estadual a mesma coisa, deputado federal a mesma coisa. Eu espero, meu querido pastor Paulo, que você seja... O primeiro caso, quando eu falei que eu não sabia, não sei mesmo. Tanto que essas joias continuam apreendidas, e essa da Alvorada está na Caixa Econômica Federal. O que eu tenho a ver com isso? Mas essa joia que chegou também, primeira-dama, não teria chegado de forma titular, passada, sem se declarar? Não, aí vocês... A senhora realmente recebeu em mãos? Gente, foi tudo feito pelo trâmite administrativo. Então a senhora recebeu em mãos? Eu não, ela estava no Alvorada. Ela é passada pela administração. Mas não entregaram nas mãos da senhora? Não, ela estava no Alvorada. Eu morava onde? No Alvorada. Não é verdade? Vamos, 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 mais alguma coisa? Vamos, obrigada. Oi? Oi, gente, vocês são muito mal informados, não estão na Caixa Econômica Federal. É o lote, que é da cor ouro-rosê. Mas não era masculino? É masculino, mas era ouro-rosê. Um terço, um relógio, abotoaduras, uma caneta, vocês já sabem disso. Vamos lá. Nós temos evento já marcado, né? Assim, é questão de interpretação, né? Nós somos trabalhadores, não somos chinel, lá. Não, mas aí nós não podemos almoçar por causa disso aqui, ó. Mas por favor, não. Não, mas nós vamos, então vamos chamar a polícia aqui, nós vamos ver o que vai dar. Diz que é uma vergonha. É uma vergonha, eu vou filmar aqui, que eu vou colocar nas redes sociais, uma vergonha. Pessoa, trabalhadora, assim, ó. Ó, que diferença tem de nós e o cara aqui almoçando? Que diferença tem? Nós temos dinheiro, cara, isso tá te... Respeito. Você que tá desrespeitando nós. E vão meter uma colúnia no você pra você aprender. Tá tudo filmado aqui, ó. Tudo filmado aqui, É uma vergonha. É um lixo isso aqui, ó. É um lixo. Viu, pessoal? O cara não quer deixar nós almoçar, porque nós estamos com a roupa suja, porque nós somos trabalhador. Então, eu digo assim pra vocês, se vocês tiverem um pouco de caráter, não venham mais almoçar nesse lixo aqui, ó. Só porque nós estamos de roupa de trabalhador. Tá filmado aqui, vou colocar na rede social, pra você aprender. Pega a visão do Leon. Esse carro aqui, não foi o governo do estado do Rio de Janeiro que me deu. quem me deu esse carro aqui fui eu. Eu comprei o carro, eu sou o dono do carro. E pode falar pros passageiros, fedorento do Uber, que eu não vou ligar ar-condicionado. Não adianta. Tá aí, ó. Vai sem ar-condicionado. Não adianta. Vai sem ar-condicionado. Eu não sou obrigado a ligar o ar-condicionado. O governo não pode obrigar eu ligar o ar-condicionado. Ar-condicionado é pro meu bem-estar e pro bem-estar da minha família. Não pra passageiro de corrida de 10 reais. Eu não vou ligar o ar-condicionado. Compartilha, entendeu? Que chegue nos passageiros, foda-se os passageiros. Eu não vou ligar o ar-condicionado. Eu acho que o Bolsonaro ele é um ele é um acidente histórico no Brasil. Ele é uma das maiores catástrofes que a gente já viveu. Talvez ele ele seja a segunda pior coisa que o Brasil já viveu porque a primeira foi a ditadura militar. Como que um deputado do baixo clero que ficou famoso falando bobagem em programa de Luciana de Luciana Gimenez em Pânico na TV vira presidente do Brasil. É um voto de protesto claro aquilo ali. A incompetência dele, o histórico familiar terrível. É um cara que nunca teve uma carteira de trabalho assinada. O que o Bolsonaro sabe fazer fora da política? Então assim, sabe? Todo histórico de rachadinha. O cara tem uma assessora que vende açaí na praia, nunca bateu o ponto, nunca foi trabalhar. Esse cartão corporativo, nove mil reais num dia numa padaria. Em dia de motossiata, onze mil reais em combustível. Esse cara ele é um... Sabe assim, eu não tenho adjetivos. ele colocou um ministro da educação que tem áudio negociando barra de ouro em troca de emenda parlamentar, em troca de recurso do Fundo Nacional de Educação. Esse é o nível de podridão com que a gente estava lidando. E teve gente chamando ele, falando Deus, pátria, família. Que pátria é essa? Que Deus é esse? Que família é essa? Chegou até aqui? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.